Correção da questão 24, página 91. Determine todos os valores de x pertencentes ao intervalo aberto em zero e aberto em pi e satisfaz a equação 3 tangente de x mais 2 cosseno de x mais 3 secante de x. Pessoal, para a gente resolver essa questão, eu vou reescrever ela toda em função de seno e de cosseno, ok? Então, vai ficar assim. No lugar de 3 tangente, você vai escrever 3 seno sobre cosseno, porque a definição de tangente é seno sobre cosseno, mais 2 cosseno de x igual a 3 vezes. A definição de secante é 1 sobre cosseno de x, certo? Feito isso, a gente tem agora que resolver esses produtos, tá? Para ficar com a escrita melhor, vou colocar aqui, vai ficar 3 seno de x sobre cosseno de x mais 2 cosseno de x igual a 3 sobre cosseno de x. Feito isso, tenho que tirar MMC, afinal, eu tenho soma de fração. Então, tirando o MMC disso tudo aí, vai dar cosseno. Aí, cosseno de x dividido por cosseno de x dá 1, vezes 3 seno dá 3 seno de x, mais cosseno dividido por 1 cosseno, vezes 2 cosseno, 2 cosseno quadrado de x, igual a cosseno dividido por cosseno dá 1, vezes 3, 3. Fez o MMC? Não preciso mais. Agora, deixa eu só ajustar aqui, pessoal, para ganhar um espacinho na questão. Pronto. Agora, eu vou organizar minha questão, tá? Então, ficou assim, 2 cosseno quadrado de x mais 3 seno de x menos 3 igual a 0. Observa que esse quadrado aqui já está te dando aí a indicação que pode ser uma equação do segundo grau, mas você não pode fazer a mudança de variável agora, porque a sua equação aqui está em função de cosseno e de seno, não pode, tá? Então, antes de continuar, eu vou trocar esse cosseno aqui por 1 menos seno, de onde? Dada a relação fundamental. Então, ficou assim, 1 menos seno quadrado de x, ok? E continua, mais 3 seno de x menos 3 igual a 0. Fazendo a distributiva, vai ficar 2 menos 2 vezes seno, menos 2 seno quadrado de x, mais 3 seno de x menos 3 igual a 0, ok? Então, ficou menos 2 seno quadrado de x, mais 3 seno de x, e 2 menos 3 menos 1. E aí sim, eu cheguei numa equação do segundo grau. Agora é a hora de você fazer o quê? A mudança de variável. Aonde tiver seno de x, você vai escrever t, tá? Para você visualizar melhor o que você tem que fazer. Fazendo isso, você fica com menos 2t ao quadrado, mais 3t menos 1 igual a 0. Pessoal, resolvendo essa equação, eu vou deixar aí para vocês resolverem. Quem quiser pausar o vídeo e fazer, fica à vontade, o momento é agora. Resolvendo essa equação do segundo grau, você vai encontrar um t linha igual a 1 e um t duas linhas igual a menos, mais 1 meio, mais 1 meio. Esses são os valores, ou seja, eu tenho que procurar um ângulo que o seno dá 1 e eu tenho que procurar ângulos que o seno dá 1 meio, ok? E vocês já devem já estar dominando isso de cor, né? Qual é o ângulo que o seno dá 1? O seno dá 1 em 0 e em 2π. Só que a gente tem uma restrição nessa questão, pessoal. Lá no início, lá no enunciado, ele afirma que o intervalo é aberto em 0 e aberto em 2π. Ou seja, eu vou desenhar aqui a circunferência rapidamente para vocês entenderem o que está acontecendo. Aqui, ó. Essa é a nossa circunferência. Eixo do seno, eixo dos cossenos. Quando ele afirma para vocês aonde ele quer a resposta, é isso aqui. Vou até colocar de cor diferente. O 0 não entra e nem o π. Então, é qualquer coisa nesse intervalo aqui, ó. Nesse que eu estou dando um destaque. Qualquer coisa nesse intervalo está valendo, ok? E você percebe o quê? Que lá nosso seno deu 0. Nosso seno é 1, né? Na verdade, seno de x é igual a 1. Então, qual é o ângulo que o seno dá 1? É no 0 e em 2π. E como eu te disse, a gente tem uma restrição. Então, 0 e 2π não entra na solução. A outra solução é seno de x igual a 1 meio. Então, quais são os ângulos que o seno dá 1 meio? O seno dá 1 meio em π sobre 6, no primeiro quadrante, e também no 5π sobre 6, lá no segundo quadrante. E, por fim, a gente oficializa a resposta. Então, aqui, solução. π sobre 6 e 5π sobre 6. Essas são as respostas. E aí E aí E aí